Fala aí pessoal, fazer um vídeo de estudos aqui para vocês aqui no nosso grupo de estudos do EAD para o YouTube, para o nosso grupo de estudos aí do Telegram. Quem ainda não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, inscreva-se no canal do YouTube para receber os vídeos diários e deixe seu like aí. Eu vou fazer um vídeo que eu tava numa aula aqui do EAD agora, terminando uma aula do EAD, vou passar um vídeo aqui, que é o nosso vídeo diário que a gente faz aqui para vocês acompanharem o mercado do outro dia. Vamos começar aqui pelo mini índice, como que vai ser o mini índice aqui para amanhã. O que eu vejo aqui para o mini índice para amanhã, pessoal? Para amanhã, se o preço vir buscar aqui, ele pode vir buscar esse ponto aqui, se ele não abrir guepado, nem para cima, nem já abrir nesse ponto, ele pode abrir buscando esse ponto e lateralizando aqui, começar a ficar lateralizando esse ponto. Se ele romper essa linha de tendência aqui, romper nessa linha de tendência, ele volta a testar, melhor ponta de venda sempre nesses toques dessas linhas aqui, tá? Aí você toca ele rompendo esse fundo, a gente busca esse ponto. Lembrando que ele pode lateralizar aqui, para depois buscar esse fundo, tá? Cabe salientar o seguinte, sempre nesse ponto aqui, abaixo desse ponto aqui, a gente vai ter que fazer venda. Aí é o melhor, depois que ele testa para cima aqui, ele volta abaixo desse ponto aqui, a melhor opção é venda. Tem que buscar esse ponto também, que dá outra compra, que ele pode andar de lado, tá? Amanhã. Isso ser, isso ser, ele não abrir com o guep, abrir rompendo esse topo, com o guep aqui, ele pode ficar, ele está numa zona de proteção, esse ponto aqui, essa região aqui, regiões ainda de zona de proteção de preço, ele pode lateralizar aqui, entre esse ponto aqui e esse ponto, e voltar para dentro buscar esse ponto, tá? Ele pode ficar lateralizando aqui, ó, nesses pontos aqui, ó, entre esse ponto e esse ponto aqui, ó, tá? E depois ir buscar esse ponto, tá? Caso ele continue essa tendência, caso ele continue essa tendência aqui, ó, rompe esse ponto aqui, ó, continue essa tendência, a gente tem alvo aqui, ó, nesse ponto aqui, alvo final nesse ponto aqui, ó, 81,805. Se, por acaso, ele romper muito forte, a gente vai ter um gatilho muito forte nesse ponto. Beleza? Então, é mais ou menos isso que a gente espera dele, tá? Lembrando que ele pode ficar lateralizando aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? E a gente segue a movimentação do preço. Se ele ficar nesse ponto aqui, ele pode ficar aqui, ó, ele pode ficar trabalhando nesse ponto, tentar romper aqui pra baixo, voltar novamente, vir pra essa zona de proteção, ficar lateralizando aqui, tá? E se ele não continuar tendência, tá, pessoal? Às vezes não há tendência bem forte, ele pode estourar forte, tá? Então, é, a gente segue o preço, tá? E a gente vai acompanhando aí o que ele vai fazer amanhã. O mini índice. Desculpa a voz aí, pessoal, eu tô, ficou muito tempo falando, eu fico, às vezes, meio sem voz, hein? Beleza? No dólar aqui pra amanhã, aqui, ó, o que a gente vai ter aqui pra ele? A gente pode seguir essa tendência com ele aqui, ó, a gente pode seguir essa tendência. Se ele, se ele seguir essa tendência, continuar seguindo essa, se abrir normal, seguindo a tendência, ele pode, às vezes, até abrir nesse ponto, buscar aqui, ele tem alvo aqui, tá? Alvo de 50%, não é nem alvo total, ele pode voltar a buscar acima aqui, esse ponto, novamente, tá? Ou, esse ponto aqui, continuar descendo, tá? Esse ponto continuar descendo. Se ele ultrapassar esse ponto pra cima, ele busca esse ponto aqui, e pode, se romper aqui, continuar descendo, tá? Com alvo final, com alvo final nesse ponto aqui, ó, com alvo final nesse ponto. Lembrando que aqui ele vai encontrar uma resistência forte, uma zona de proteção aqui, pra passar até o alvo final. Se ele não ultrapassar esse ponto aqui, ó, 57,5, mais ou menos ali, 3,6, 57,5, ele volta, ele volta, buscar esse ponto aqui, ó, e rompendo esse ponto, ele pode ficar lateralizando aqui, rompendo esse ponto aqui, ó, ele pode ganhar alta de novo. Outra possibilidade do dólar, ele abrir com gap, ele abrir com gap já, buscando esse ponto aqui acima, acima desse ponto aqui, lateralizar aqui, romper esse ponto, e vir buscar esse nível aqui, ó, lateralizar. Rompendo esse ponto, a gente segue com ele, tocando nesse ponto, não ultrapassando, até essa metade aqui, não ultrapassando, voltando abaixo aqui, lógico que ele pode testar algumas vezes. Ele volta a buscar pra baixo aqui novamente, tá? Daí ele pode vir buscar esse ponto. Beleza? Alguma coisa assim que a gente vai esperar do preço amanhã. Mas dependendo, dependendo de onde ele abre aqui, a gente segue o preço. Beleza, pessoal? Sem, sem muita novidade. Ele pode abrir gapado, forte, pra algum outro canto aqui, mas a gente não, onde ele abrir, a gente já tá com todo, todos os pontos definidos, tá? Pra gente tá operando. Vou deixar pro final aqui, pra passar os pontos deles, dos dois, tá? Esqueci não, ontem eu esqueci dos pontos do dólar. É o T700, T705, T714, T721, T723, T729, T739, T744, T3690, T3688, passar todos os pontos aqui, ó. T3676, T3654, T3630, T3620, T3581, T3555, beleza? Deixa eu ali, voltar no índice ali, a gente passar do índice pra vocês. Eu não passei os pontos do índice aqui. Pedir aqui, ó, passar o índice pra vocês aqui, ó. O 81803, gatilhão forte dele aqui, ó. Vai segurar, 82392, 398, tá? 81624, 81119, 80943, 80721, 80... 80... 606, 80407, que é uma resistência forte, o suporte forte aqui, 80316, 80208, 80109, que é um possível ponto de repique de preço, no 79856, 80916, tá? Vou botar a metade aqui, ó, se ele derreter aqui, ó, 78473, 78521, 79, 045, só. Esses pontos aí. Qualquer coisa a gente já tá lá no IAD, a gente acompanha junto. Pessoal, eu vou deixar todos os links dos vídeos aqui, em sequência, pra vocês, é, estarem acompanhando aí, os vídeos com, quem é iniciante aí no canal, eu vou deixar o link, do nosso, do nosso grupo do IAD, você entra lá no grupo do IAD, você tem material gratuito extra, pra tá estudando, tá? e tá potencializando aí, seu conhecimento aí, no Price Action Purista. Beleza? E vamos pra cima, pessoal, vamos, vamos ganhar dinheiro aí. Desculpa aí, a cansaço aí, a voz aí, tá? Tô quase sem voz aí. Beleza? Valeu, tamo junto, até amanhã, vamos pra cima, valeu.